Pessoal, é o seguinte, o senador Randolfe Rodrigues, que também é coordenador da campanha do ex-presidiário, ele deu uma entrevista para o UOL no dia 27 de junho, dia 27 de junho agora, ou seja, há 12, 13 dias atrás, e teve um trecho da entrevista que ele fez uma acusação gravíssima contra o presidente Jair Bolsonaro. Muito grave o que disse ali o coordenador da campanha do Lula, o senador Randolfe Rodrigues. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o trecho em que o Randolfe Rodrigues faz essa acusação ao presidente Jair Bolsonaro para você ver a gravidade disso e isso não repercutiu como deveria repercutir na mídia. Nós temos que compartilhar esse vídeo ao máximo para que chegue ao maior número de pessoas para que veja a gravidade disso. Queria falar um pouquinho sobre a campanha de Lula, senador, já que o senhor também faz parte ali da coordenação política da campanha de Lula. Hoje a gente está com uma reportagem aqui no UOL, coloca para mim, por favor, essa reportagem, para eu ler aqui para o senador, falando sobre a dificuldade ali em relação à segurança. A campanha passa por um dilema agora quanto aos grandes eventos que o Lula deve promover pelo país nos próximos meses. Tem um aumento das ofensivas contra a pré-candidatura. O desafio, então, é balancear ali segurança com a maior liberdade de Lula no contato com as multidões. Eles tinham a ideia de começar esses grandes eventos públicos. No entanto, esse tipo de ambiente que Lula se sente mais à vontade não é aconselhado pelos seguranças. A gente teve o vazamento de informação do trajeto de Lula e tudo mais. E parece que Lula não está gostando disso, né? Ele resiste a esse excesso de segurança. Aqui tem uma reportagem falando da Cátia a respeito disso. E, enquanto isso, senador, o que a gente tem é o presidente Bolsonaro mostrando ele o tempo inteiro com uma multidão. E aí começam a falar, olha, imagina se ele fosse o líder das pesquisas, né? Mostrando Bolsonaro andando pelo Brasil, no colo do povo ali, né, praticamente. Como é que fica essa situação da segurança de Lula e Lula no meio da multidão? Realmente há esse dilema na campanha de Lula neste momento, senador? Fabíola, o presidente Lula mais do que resiste. Ele se opõe a distanciá-lo do povo ao aumento da segurança. Esse é um dilema que a campanha tem tido. Porque, veja, Josias e Fabíola, dois eventos que tivemos há pouco tempo, os dois eventos públicos que tivemos. Um foi um comício de Lula em Uberlândia, há duas semanas. O outro, na semana passada, o lançamento das diretrizes de programa de governo. Nos dois, houveram tentativas de ataque de agressões. No de Uberlândia, já está comprovado, lançaram um drone com veneno sobre os manifestantes que lá estavam se organizando. Fake news do Randolfe. Não era veneno, era uma substância mal cheirosa. E o dono do drone, o proprietário do drone, ele foi preso. Ele foi preso. Ele não era um bolsonarista, porque se fosse, a grande mídia estaria batendo nesse assunto até hoje. E o Randolfe Rodrigues vem aqui fazer uma fake news. ...para participar do ato com o presidente Lula. E, na semana passada, em São Paulo, houve a invasão do local onde estava ocorrendo o lançamento das diretrizes de programa de governo com um elemento, com um meliante, se dirigindo com um celular, podia ter sido com um celular ou com uma arma, na direção do presidente Lula. É, ele chama o Lula de presidente, o ex-presidiário. Mas, enfim, esse fato que ele está dizendo aqui foi quando aquele cidadão entrou no local onde estava reunido o Lula com o seu vice, Geraldo Alckmin, e gritou, então, ali que o Lula estava querendo voltar à cena do crime. Frase essa dita pelo seu próprio vice, o que lá estava presente, o Geraldo Alckmin. E o cidadão apenas entrou ali e falou essa frase. E depois ele ainda foi retirado dali a pontapés, né? Depois ele fez, inclusive, um BO. Ele fez um BO, registrou um BO, um boletim de ocorrência lá na polícia, mostrando as agressões que ele sofreu dos seguranças do ex-presidiário. Mas o único ataque que ele fez foi estar ali, como o Randolfe Rodrigues disse, portando um celular e falou que o Lula queria voltar à cena do crime. Ah, poderia ter sido uma arma. Não, meu amigo. A arma estava na mão do Adélio. E isso vocês já até duvidaram daquela facada, né? Nossa, eu já falei isso anteriormente, Josias e Fabíola, são as circunstâncias e os dilemas de se confrontar contra o fascismo, de se confrontar contra o pior do pior que existe na condição humana, que é o que Jair Bolsonaro e alguns dos seus... Isso buscam. Jair Bolsonaro, ele clama por um atentado contra a vida do presidente Lula e do governador Alckmin. Jair Bolsonaro, ele articula, sabota e cria as condições para isso. Articula, sabota e cria as condições para isso. Jair Bolsonaro trama um ataque contra o ex-presidiário. Também não pode se esperar, diferente de alguém que só na pandemia da Covid foi responsável por mais de 600 mil... Quem que responsabilizou o presidente pelos óbitos do vírus Xing Ling? Será que outros presidentes de outros países foram responsabilizados? Só porque a CPI, aquele circo, aquele circo que o Randolfe comandava ali com o Omar Aziz e o Renan Calheiros e companhia limitada, disse que o presidente é responsável pelas mortes causadas pelo vírus Xing Ling? Agora o presidente é responsável por isso? Quem que o Randolfe Rodrigues pensa que é? Mil brasileiros morrerem. Então, é de fato um dilema para nós, mas deverá prevalecer a vontade do presidente Lula. Nós vamos ter atos mais massivos, nós vamos ter atos com a presença do presidente, vamos ter que tomar os cuidados necessários, mas nós não vamos distanciar o presidente do povo, porque esse é um desejo e uma exigência dele próprio e do governador Alva. Ô senador, o senhor falou aí uma frase muito forte, né? Bolsonaro clama por um atentado a Lula e Alckmin. O senhor tem provas disso? O senhor tem indícios de que realmente o presidente Bolsonaro está por trás disso? De algumas ameaças? Será que o Randolfe tem prova que o presidente está clamando? Alguém já viu o presidente clamando por alguém cometer um atentado contra o ex-presidiário? Ah, o ex-presidiário não sai nas ruas com medo por causa da sua segurança. Na verdade, ele não sai, porque ele não tem o povo na rua. Ele não tem. Você tem visto a militância do PT nas ruas? Não existe mais povo nas ruas apoiando esse ladrão. E agora vem esse indivíduo fazendo essa acusação gravíssima contra o presidente. Vamos ver ele responder se ele tem provas do que ele está falando. de alguns ataques? Basta ver em perspectiva as declarações dele. As declarações são para incentivar os seus apoiadores, os seus autos, os que estão no entorno dele, a agredirem a nossa campanha para atacarem o presidente Lula e atacarem o governador Alckmin. O atual presidente da República ele articula, ele pensa nisso todo dia. Ele sonha com a circunstância desse tipo. Basta ver, Fabiola, não precisa de um exercício. Andolfo Rodrigues agora sabe até dos sonhos do presidente Jair Bolsonaro. Isso é que é paixão, né? Muito demorado para isso. Recorta as manifestações dos últimos seis meses feitas pelo senhor Jair Bolsonaro. As manifestações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. Bom, primeiro não é ele que faz manifestações. Eu já participei de manifestações. Lá em Brasília, já participei. Não foi, essas manifestações nenhuma são organizadas pelo presidente da República. Nem as motociatas. Onde ele vai, o povo está organizando uma motociatas. Você acha que o presidente tem tempo agora de sair organizando motociatas por aí? Então as pessoas organizam motociatas, tem sim as manifestações, vai ter agora dia 31 de julho, vai ter no 7 de setembro, e será gigante, e eles estão morrendo de medo disso. Randolfo Rodrigues e companhia limitada. Eles sabem que as manifestações serão gigantes e que não tem um ato sequer de violência. Isso é que deixa esse povo doente. Não tem um ato de violência nas nossas manifestações. Todas elas são no sentido de ter uma tragédia nessa campanha. É nossa responsabilidade impedir que qualquer tragédia ocorra nessa campanha. Mas a gente caminha e anda contra a força poderosa do presidente da República que articula, pensa e incentiva que atos dessa natureza ocorram. O Randolfo Rodrigues, ele dobrou a aposta depois que a moça ali do UOL, que também é de esquerda, falou, senador, mas isso é muito grave, o senhor tem provas dessa acusação. Ele vem e dobrou a aposta. Ele disse que o presidente trama, articula as condições para que isso aconteça. É brincadeira um negócio desse? E eu digo mais, eu digo mais, Samuel e José, qualquer coisa que venha a ocorrer com qualquer militante que acompanhe a campanha do presidente Lula, com o próprio presidente Lula, com o governador Alckmin, ou com qualquer outro que esteja acompanhando o deslocamento do presidente Lula, a responsabilidade é de Jair Messias Bolsonaro. É complicado, né? É uma situação gravíssima. Uma acusação que o Randolfo Rodrigues, que é um senador da república, um senador da república, coordenador da campanha do ex-presidiário, né? Ele que vive ali pedindo CPI por tudo que acontece no Brasil, ele pede uma CPI contra o presidente porque ele quer usar isso politicamente, ele como coordenador da campanha do adversário, né? E aí ele vem agora, acusa, faz essa acusação gravíssima e no final ainda fala o seguinte, que tudo que acontecer com qualquer militante do PT é a culpa do presidente Bolsonaro. Eu não sei se vocês viram aquele caso do drone que jogou aquele produto mal cheiroso, que muita gente falava que era fezes, mas depois descobriu-se que era um produto mal cheiroso. Aquele cidadão proprietário do drone, ele foi preso e ele não era, como eles chamam, um bolsonarista. Aí agora teve, essa semana agora, teve um outro caso semelhante, onde houve uma explosão de uma garrafa PET que estava cheia de fezes lá num evento petista. Aí quando o cidadão foi preso, a esposa dele inclusive se mostrou surpresa porque ela disse, não, ele não é bolsonarista e nem é esquerdista. Ele é da terceira via, ele é um isentão. Aí a imprensa já tinha divulgado que bolsonaristas tinham feito um ataque ao evento lá do PT e aí ficaram com cara de tacho. Isso não é fake news, né? Você já sair acusando as pessoas sem ter provas, não é fake news. E é o que o Randolfo Rodrigues está fazendo aqui, nesse vídeo. Ele está acusando o presidente Bolsonaro de estar tramando um atentado contra o ex-presidiário e o seu vice. Você acha mesmo que se o presidente Bolsonaro acusasse, sem nenhuma prova, acusasse o ex-presidiário de estar tramando um atentado contra a vida dele e do vice Braga Neto? Você acha mesmo que isso ia ficar por isso mesmo? Que eles não iam no STF e o STF ia mandar o presidente provar, apresentar provas em relação a isso? E tem que ser assim? Tem que ser assim? Ninguém pode fazer uma acusação tão grave sem que tenha as provas? Eu espero sinceramente que a campanha do presidente Jair Bolsonaro, o pessoal envolvido ali na pré-campanha dele, né, esteja já, já tenha entrado com ações no TSE, no STF, sei lá, em relação a isso contra o Randolfo Rodrigues. Não pode, não dá pra aceitar mais esse indivíduo falando esse tipo de coisa. Impunemente, impunemente. Ficou na cara ali que ele não tem prova, mas o que ele deixou de transparecer ali é que não precisa ter provas. Basta olhar aí os discursos do presidente que está incitando os seus apoiadores a atacar o presidente, o ex-presidiário Lula? É brincadeira um negócio desse? Então, eu espero sinceramente que ele não saia impune desse tipo de declaração, porque isso aqui é gravíssimo, gravíssimo, e se fosse o presidente que tivesse feito isso, com certeza já estava respondendo. Então, meus amigos, eu peço a vocês que observem aí se já estão inscritos neste canal. Se não tiver ainda, clique aí no botão inscrever, se inscreva, deixe seu like, faça os seus comentários a respeito dessa acusação gravíssima feita pelo Randolfo Rodrigues, contra o presidente Bolsonaro, faça os seus comentários e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho